Olá, gente! Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Desculpa. Deixa eu tirar a UI. Pronto. Olha, olha, essa aqui é do Fall Guys. Fall Guys, do Yo-Kai Watch. E ainda tá rolando uma outra situação aqui, dessa roupa horrorosa. Venha pra cacete. E esse goldinho ali, ele é do evento do Moogle, que tá rolando agora também. Então, tudo ao mesmo tempo. Tá rolando tudo ao mesmo tempo. Eles vão ter uma free week... Não, free weekend. Eu acho que são só três dias. E eu vou pro Fall Guys. Vamos pro Fall Guys. Fall Guys! Eu tenho que vir aqui no Gold Saucer e falar com o povo. Não é? Lewena? Que isso? Excelente. O próximo show vai passar a qualquer momento agora. Ah, tá birbilhotando, né? Que legal. Se você quer saber... Ah, tá. Um caos? O quê? Se você precisar de ver alguma coisa mais interessante do que cartas, que eu não jogo de jeito nenhum. Ah, aqui aí. A musiquinha do Fall Guys! Que fofinho! O que é isso, gente? O que é isso? É, hein? Tão um troço na cabeça. Vamos correr um pouquinho. É um MMO, né, gente? Então, assim, ó. Tô com três barras de ação. 500 minutos... Que barulho é esse, meu Deus? Outro desaparecendo. Oi, tio! Falgão! Eu quero essa roupa! Mas eu vou pintá-la de azul. Amigo! A cara dele! A cara dele! Calma aí, deixa eu tirar de novo. E a cara dele com essa roupa do Fall Guys! Meu Deus do céu! Vamos lá. Vamos lá, né? Não tem nada a perder. É melhor, eu tenho muita coisa a perder, mas não é esse caso. É melhor pra ver. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Blunderview Square. Que legal, é um lugar novo. Nossa, mas eles foram all out mesmo com essa quest, comparada com as outras. Oi, tia. Que isso? Tá sem menu? Carinhador. Com licença. Oi, tudo bem? Olha, um bin. Outra. Vou ter que falar com essas pessoas aqui estranhas. Vamos lá. A musiquinha, viado. Não aguento. Bem-vindo ao Square... É, minha primeira vez. Obrigado. Canção? Canção? É, aqui realmente é diferente do normal, né? Eles fizeram barulhinho, imagina. Qualquer coisa. Ah, qualquer coisa. O importante é que a gente vai jogar Falgaz no Final Fantasy XIV. Olha, eu estava ramblando? Sim. 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 Ok. Eu estou pensando em trocar minha roupa. Fica brilhando isso mesmo nas costas? É para eu falar com aquele otário ali depois. Tá. Ok. Os básicos. Acho que eu queria trocar de roupa. Vou botar uma outra coisa diferente. Ah, um bom documento. Montante. Tantantantantantantantantantantantantantantam. Agora eu tenho acessível Blunderville. um HUD custom vai ser mostrado em se você quiser ajustar o HUD antes de participar do seu primeiro show abra o system o que eles vão fazer Jesus Custom? meu Deus é o HUD do Fall Guys aqui em cima calma aí eu quero trocar de roupa tá feio, pera qual a roupa que eu boto? essa aqui? essa aqui? imagina jogar Fall Guys assim eu queria alguma coisa mais festiva mais animada acho que vou botar essa de Natal cara tudo bem que eu boto tudo azul e eu vou botar a roupa do Fall Guys azul mas eu acho que essa de Natal que não dá pra pintar vai ser mais interessante gente acho que vou botar então de Natal calma aí o que que ele tá reclamando caralho? alguém tá reclamando daqui uma coisa aqui rapidinho ah, eu acho que é a cabeça ó, por que que a minha mão tá assim? e as minhas pernas ó, tá tudo diferente gente vamos lá como é que eu quero? vamos lá registrar tava em português ali? nossa senhora pera aí por que tá essa cor assim? eu não liguei HDR o que que é isso? que que é isso? HUD layout? não eu não liguei HDR por que que tá Neon? display ou graphic? graphic setting tá no máximo tá, tudo bem bom tá no máximo agora né? quando chegar em julho com a atualização nova eu não sei se vai conseguir deixar no máximo não acho que eu vou ter que diminuir pra ele não ficar quarenta trinta fps quarenta bicho o troço tava Neon vamos lá vamos registrar vamos lá vamos lá é que eu quero jogar vamos lá é que eu quero jogar eu preciso ganhar não sei quantos milhões de pontos olha, olha, olha eu tô com roupinha de natal gente desculpa eu não tenho roupinha tá será que vale mais a pena eu meter um scroll lock? ou eu tenho que ler o que vai fazer? aqui tá esperando por players faltam são vinte e quatro que eu preciso mano que p*** caralho que p*** é essa caralho ah o outro pelado ah eu ia usar essa roupa eu vou ficar com essa roupa também vou trocar depois vou botar essa roupa olha daqui gente, são a gente que gasta dinheiro essa roupa essa aqui já tá olha pode trocar pode trocar Deixa eu ver se eu consigo trocar. Não, eu não consigo trocar agora. Droga! Eu tô de preto? Ai, gente, vocês são sem graça. Isso aqui é folgais, caralho. Porra, porque eu tô de preto. Olha isso, coisa horrorosa. Essa galinha aqui é melhor. O show vai começar, hein? Vai começar! Vai começar! Socorro! Eu não sei o que fazer. Eu vou ficar pelado com ele. Vocês vão ver. Vou jogar pelado. A musiquinha! Que Deus do céu, cara. Isso é muito louco pra mim. Isso é muito doido, cara. Parece. O que tá parecendo pra mim é que o povo do Final Fantasy XIV usou as coisas que tem no jogo pra fazer. Tá ligado? Sei lá. Eu acho que é o shading também que é diferente. Não sei explicar. Mano, que loucura. Tá me dando muito nervoso ficar jogando... jogar false guys. É só race pra finish, né? Então... como é que deve ser o Fall Guys sem o Fall? Ah, dá pra pular, né? Oh, não! Não, não! Não acredito que eles fizeram isso! Não! Me deram o Stun. O bicho da Stun. Olha que filha da F... Ah, então não! Pera, pera, não! Não, 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 não! Me deram o Stun? É isso mesmo? Que loucura! Aceleração bomba... Ai, não! Fui empurrado. Não tô conseguindo enxergar. Calma aí, deixa eu tirar o Run. Vamos ver se melhora. O que é isso? Isso aqui é o quê? Não, 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 não! Dá Confusion! Tem como pular isso? Eu não quero pegar Confusion, não. Ah, agora entendi. O troço fica rodando ali, ó. Ah, não, mano! Porra! Que pera! Que loucura! Essa confusão é muito estranha. Calma aí. Perdi. Perdi. Eliminado. Ah... Ué, mano! Foi eliminado, deixa eu sair! Pam, 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 pam. Ou eles podem deixar a gente jogar? Se eles forem inteligentes, se eles... Oh, não, 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 não. Onde for o show. Onde for o show? Onde for o show? Onde for o show? Nossa, que confusão viado. Eu ganhei 50 MGF e 1020 MGP. Eu não ganho nada do Moogle? Ah não, putz. Ai que coisinha fofa! Caraca, é igualzinho no palco. Que nervoso. Ahn... Com licença, eu vou ficar pelado. Vou trocar lá pro samurai? Não. Quem que eu posso botar aqui? É o dancer. Bota o dancer. E agora eu vou ficar peladinho, foda-se. Eu não consigo ficar pelado! E agora eu vou pegar... Foda-se. Vai ficar assim. Ehehehehehehehehehe. Pronto Mano Eu tô meio que bolado O que que é isso aqui? Ah, Price Claim Olha, tem um monte de coisa aqui que eu quero Os acessórios não Waters também não, né? Não, Waters eu quero Esse aqui Eu quero os Minions E a montaria Só Primeira coisa que eu vou fazer é você pegar as roupas Precisa de 410 Mano Estou meio triste Porque Se Já que aqui Aqui eu acho Que eu vou conseguir mais coisa Mais rápido Olha, olha o todo mundo de preto, gente Vocês são sem graças Cara Ai, que esse aqui pelo menos tá de roupinha Ai, que bonitinho Trocou, cocô Essa coisa linda assim Meio branco Meio rosa É Porque assim Eu tava farmando os Moogles, né? O negócio do Moogle Mas já é difícil de farmar Porque o troço Vem só sete Tá ligado? Vem quase nada Aí Aqui no Fall Guys Pelo menos Bom Parece Que tá de boa Parece Não tenho certeza Mas não é necessário Deixa eu tirar o HUD Um monte de coisa Pra eu ter que enxergar Caralho Pior que nesse aqui Não tem como eu me jogar, né? Uma coisa A maior Coisa do Fall Guys É o fato De eu conseguir Me Jogar Eu sabia que isso aconteceu Todo mundo passou Menos eu Olha Não entendi Não 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 Que? Mano Aí Porra Eu sabia que não era só Pra ter um Fall Guys, né? Tinha que ter uma putaria dessa Ah Seus otários Devistar Devistar Mas fácil esperar o negócio parar Mano Eles botaram os troços pra dar stand Tá ligado? Devistar O que é aquilo ali? Não vai rodando Não Não acredito nisso Ué Ah, não Ah, aqui ele dá velocidade Ah, que legal Eles fizeram assim Uma Tentando dar uma melhorada Não uma melhorada, né? Mas uma adaptada mesmo Eles botaram coisas Parece que Fazam Fazem sentido No mundo do Final Fantasy Tá ligado? Não, 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 não Ah, mano Mas que inferno Perdei de novo Porque como é a primeira vez Que eu tô jogando Ó, perdi de novo Mano Esses Esses poderes Não é poderes Mas esses Debuffs, né? São debuffs Esses debuffs Tô me atrapalhando demais Eu achei que fosse Ia ser tipo Um folgasmo Corrida 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 na moral Não Eles ligaram Foda-se Ah, vamos mexer aqui Vamos mexer ali Outro tipo Porra Eu não quero ficar assistindo não Eu quero jogar Quero ganhar alguma Eu tenho Eu tenho Eu fiz um Um Excel Das coisas que eu quero Desse jogo Desse jogo Não Dessa Dessa Parada Eu preciso de 3.570 pontos Eu tô ganhando 50-50 Eu acho que Sei lá Ano que vem eu termino Vamos lá de novo, hein? Amor de Deus Vamos lá Vamos lá Que eu quero pelo menos Conseguir a roupa Cabeça, ombro, o joelho e pé Vamos lá Ah, não Não Mano, eu não aguento O fato de eu estar no Final Fantasy XIV E estar ouvindo a musiquinha Falgás, cara Acho que é muita loucura Sei lá Meu, o cérebro não computa Bah, 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 bah Vou tirar de novo A HUD Aqui, aqui no Gold Saucer A HUD mais atrapalha do que ajuda Vamos lá, hein Vamos lá Mano, o que é isso? As costas do outro O troço feio do caralho Ah, isso aqui eu sei que dá stun, não é? Aqui eu tenho o debuff Posso jogar pra cima e tudo Eu vi stun Que stun é esse, mano? Isso, e você não jogar pra cima? Mano, uma bomba Ah Pronto, agora eu fui jogar pra cima de novo Ah, isso aqui que é o chato de ficar Olha que isso Só nas habilidades, porra Pera Droga, eu não tenho pulo Pera Eu vou ter que usar o... Eu não voltei tudo, não, né? Tá, obrigado Tem como correr? Pronto Pula Vai, 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 vai Finalmente Passei, porra Fui o último? Caralho, fui o último Ah, não fui não Ai, que delícia Mas olha A gente fica todo mundo aqui, ó Será que eu vou mexer, ó? Será que eu fiz merda? Dois Esse aqui Carregar os cristais para os corretos corretos Eu tenho que carregar os cristais Para o lugar correto Isso me lembra Ah, isso me lembra aquele do ovo Que eu tenho um onço Será que vale a pena eu deixar o HUD? Eu sou que cor? Eles vão se separar em grupo, não é bom? Eu sou azul Acho Né? Mano, tem um Não, esse aqui é um red Esse aqui é um red Esse aqui é pra cá Não Red Pronto Consegui um Ah, eu tenho que conseguir 3 de 3 Olha, eu consegui um Yellow Ah, ele fica jogando as pessoas pra longe Pera, pera, pera Não, não, não Ah Pronto Vai me jogar pra fora não Sai, 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 sai Vai, 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 vai Agora eu vou ter que pegar o azul Vambora, porra Oh, meu Deus Oh, meu Deus Caralho Pera Volta Pega azul de novo Não Eu tava do lado esquerdo Porra, para de pressada Porra, eu tô tentando fugir Consegui Ai, caralho Receba Olha, 150 mgf Se o primeiro eu ganho 100 O segundo eu ganho 150 E o terceiro eu ganho 200 Eu vou ganhar 450 por vez Alguém sabe fazer conta? Eu não sei Olha, 450 não é uma roupa Então significa que se eu ganhar 3 vezes Eu consigo fazer a roupa toda É isso? Ai, eu sou da montanha Ai, não O da montanha Bom, pelo menos eu tô com 350 já, né? Por aí, tá bom? Ai, bom dia Tadinha dele Ai, que bonitinho Roda ali, ó De pijama Sai, cala Seus puto Dá licença Deixa eu tirar da frente Isso aqui tá rodando sozinho Se não rodava sozinho, não, hein? Porra Ah, meu Deus Os troços prod Oh, meu Deus Me deram stun Eu não vi o stun chegando, não, hein? Qual? Porra O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Ah, é você, né, Yodimbo? Seu ridículo Para Yodimbo desgraçado Bem feito Levou, hein? Ai Droga Eu fui pra lá cedo demais Tem gente lá na frente já Piorro Já pegou Que ódio Yodimbo desgraçado E pior que não dá nem pra correr Aí, um sem graça ainda Usando uma roupa do 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 Nojo Nojo Roupa feia do caralho Mentira Ele tá de reaper Por isso que ele tá todo de preto E aí em 300 Isso significa Eu já tenho 400 É 450 que eu preciso, né? Isso significa que eu preciso ir mais uma vez? Deixa eu ver A primeira roupinha eu preciso de 410 Tá Bom, não tem como ganhar 10 Então vamos mais uma Quero pelo menos mostrar pra vocês uma roupinha Uma roupinha que seja E se dá pra Trocar de cor, né? Porque Qual que eu pego? Eu pego Acho que eu vou pegar o tênis Vou pegar primeiro o tênis Foda-se Não, vou pegar o A brusa Aí eu já boto a brusa Só que não vai dar pra eu botar Eu vou só botar Try On Porque eu gosto de botar minhas roupas no Glamour Plate E o Glamour Plate Ele tem que ir pro Pra uma Inn O que que é Inn? Eu esqueci Inn é Hospedaria Você tem que se hospedar primeiro Pra você conseguir abrir o Dresser O Glamour E ainda tem Bom, eu tenho acho que 150 Glamour Prison Que eu peguei Exatamente por causa disso Porque eu gosto de ficar mudando de roupa Ah, mano, eu gosto de ficar mudando de roupa Gosto mesmo No Fall Guys eu fico mudando A cada 5 partidos eu troco de roupa Por que que eu não vou fazer se eu não falo Fanta 14? Eu, hein? Não Levei Stun? Por que que eu levei Stun? Aqui também eu acabo levando Stun Será que se eu encostar nesse bichinho? É, é isso mesmo Oi Oi Obrigado, hein? Acho que se eu encostar nele eu levo Stun Aqui, ó Tá vermelho ainda Pronto Aqui agora vai explodir Puta que pariu Eu já tinha passado, mano Ah, explodiu Tá bom Tá, vamos lá Não Tem que esperar vir pra cá Não 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 Levei Stun Ah, se você encostar nele aqui naquilo Você leva Stun Uh, quase que eu caio, hein? Pronto, saiu, 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 saiu Bora Pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá Ganhei, porra Ganhei, caralho Ae, palhaço Cai derento Cai derento Cai derento Cai derento Eu vou tentar pegar Pelo menos A brusa E a calça Que eu vou lá Na hospedaria E mostro pra vocês Pelo menos Já dá pelo menos pegar 410 Eu já tô com 300 Não, já tô com 400 O quê? Demorei só o quê? Quase 50 minutos Mentira Eita, essa é novo Pô, vou te falar Eu sei que eu gosto muito dessa musiquinha do Fall Guys Mas eu sinto falta daquela musiquinha do Do espaço Porra, a musiquinha do espaço é muito boa A musiquinha do espaço Eu tenho ela no meu Na minha rotação Do De música Eu tenho ela na minha playlist Que eles lançaram Ah, esse aqui é muito chato Ué, mas isso aqui Ele vai ficar rodando? Ah, não Ele tá empurrando ali O vento Pulei Pulei Ah Muito bom Don Fallin O que eu faço? Fallin Me vai pro caralho Você todo Seu band de corno O bom é que como o povo tá jogando o organo real É porque assim Aí é que tá O do Moogle Você tem que ter a sorte De ter um evento no Gold Saucer E ele dá 7 7 pontos Você precisa de 50 pelo menos Aí Vem Ah Deixa eu testar Ah, que bonito Ai, gente Fica uma graça Ai, tem como testar Enable Die Preview Aqui, ó Tem Sky Blue Caralho Vai ficar muito lindo Ai, olha isso Vai ficar uma graça Meu Deus Eu quero isso pra ontem Essa aqui vai ser a minha roupa do Pictomancer Tá Eu já decidi Que o meu Pictomancer Vai ficar com essa roupinha Olha a coisa linda Olha a coisa linda Meu Deus do céu Eu já quero Já quero Eu vou pegar essa daqui Tem como Tem como Tem, tem também Tem também Deixa eu ver como é que vai ficar Porra, vai ficar lindo pra caralho Olha, olha, olha 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 Ah, mãe Olha só Tem um falgalzinho Ah, eu tô bem na frente, né? Desculpa Calma aí Tem um falgalzinho Porra, caralho Pera Tem um falgalzinho ali, ó Um falgalzinho Um bin, né? Eu sei que é um bin Ok, tudo bem Só um instantinho Vamos tentar mais Que aí eu vou pegar pelo menos a O bom é que como começou hoje o evento Tá todo mundo fazendo Então se eu continuar nessa Eu acho que eu consigo terminar o evento rapidinho Apesar de que Não tem pressa Sabe? Tipo Esse evento vai ficar até o O O Dawn Trail chegar Em julho Só que o problema Olha o outro que tá pra lá também Ih, ele tem o cabelo do Cláudio Olha o cabelo do Cláudio Ai, que tênis bonito O dele É... O problema maior É o que tá acontecendo com o Moogle Que eu tava reclamando, né? O Moogle Eu... Você tem que esperar o Goldsauce Liberar um evento Pra ele te dar 7 Ah, mas você pode conseguir 10 Sim Você pode conseguir 10 Fazendo Dungeon De cada uma 30 minutos A porra da dungeon demora 30 minutos pra fazer Você ganha 10 pontos É muito chato É muito chato E assim Eu tô começando a cogitar Ficar de healer De healer Pra conseguir fazer mais rápido Porque Se eu Eu de samurai Que eu tava, né? Demora 400 anos Pra achar uma dungeon De healer não Mas o problema é que Ficar prestando atenção Ah, não quero prestar De samurai Vocês acham tudo de preto Meu Deus do céu Ah, que nervoso Olha o outro Parece que Parece um idol de K-pop Que porra é aquela Uma blusa branca do nada Não, não Ai, meu Deus do céu Isso foi Isso foi porque eu falei mal Da roupa do cara, né? Só que eu tô de sunguinha Se vocês quiseram me fuder É isso, né? Isso, vai, 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 vai Pra puta que pariu Chato, caralho Eu vou jogar pra cima Ué 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 Ok Não vou reclamar, não Vamos lá Esplodiu Ê Fui jogar pra cima Ok Não, 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 não Não, não Não, mano Mano, meu Mas que coisa Chato Oh, parei bem antes, hein Vai, volta Não Meu Deus do céu Não Puta que me pariu Caralho Deixa eu sair Deixa eu sair Deixa eu sair Deixa eu sair Vai, próximo Ó Eles podiam fazer essa atualização O que fizeram no tal Falgas Falgas agora Ele tem o Explore O Explore É Foi eliminado Passa pra próxima Tá ligado Vai pro próximo Pro próximo Pro próximo Dá licença Que isso aqui é muito chato Ficar esperando Chato demais Sai Leave 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 Tchau Vai ficar expectando Caralho Bora Skip Leave Pô, mas eu tô ganhando Esse evento Da MGP Pra caralho Quanto de MGP que eu já tô Como? Eu já tô com 58 mil Acho que eu tava com 20 Vamos lá Vamos lá, hein Vamos lá Quero conseguir pelo menos A O shortinho A calcinha Que aí eu vou trocar Vou botar tudo bonitinho Pro povo ver É isso que o povo gosta Vamos lá Vamos lá Eu tenho que ganhar uma Pelo menos Pra ver quanto que dá Ganhar Pior que tipo assim Quem tá acostumado Com o Fall Guys Fall Guys Jogar Fall Guys Aqui a física do jogo É completamente diferente Foi o que eu falei No Fall Guys Você ainda se joga Já tem como você fugir Das coisas se jogando Aqui não tem como se jogar Não tem o negócio De se jogar Também que podia ter, né? Se joga Deixa eu tirar essa porcaria Não dá pra ver nada depois Copinha branquinha Bonitinha Olha, tá aquele cara ali De novo Não sei se ele ganhou Se ele perdeu Olha o outro ali também Tô jogando faz milha pessoas Tá todo mundo aqui tentando Vambora, caralho Não Oh, meu Deus Não, não 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 Qual é a graça desse de explodir? Eu tava atrás do negócio Eu apanhei por quê? Qual é a graça desse de explodir? Sinceramente, eu não sinto na graça Vai lá Não tô com a graça desse não Esse aqui é o mais interessante Até agora Que isso? Porra Não Ele não pula da esquerda O momento Ele não tem um momento Pra pular direito Tem que ser transversal Senão ele não pula Tem que ser assim, ó Tem que ser pra cá Assim, ó Isso Aí ele consegue pular Se for pro lado Pra esquerda Ele não tem momento pra isso Ah, mas vai ficar fazendo palhaçada aí? Sai pra eu Sai pra eu Você otária Sai Ai, sua ridícula Escrota Tá vendo? Olha só Deve ser jogadora de falgaz mesmo Ainda tá rindo Cadê ela? Escrota Igualzinho o povo que fica segurando os outros na porta de chegada Ah, desculpa Eu tirei o HUD Eu tirei o HUD Esqueci que tirei Ah, deixa eu tirar o HUD Foda-se Ah, caralho Olha O Typhoon Engraçado que eles O ventilador deles é o Typhoon Ah, meu Deus Eu não aguento o Typhoon ali, ó Foda-se Ai, meu Deus Vamos lá Tá todo mundo já com roupinha Outra lá com tainizinho Bonitinho Eu quero a roupinha toda Eu vou ficar até lá com aquele cara ali, ó E eu acho que o dele tá azul, não dá? Ou tá roxo? Calma aí, calma aí Não respira Ué Meu Deus Apareceu mais coisa Meu Deus, calma Eu tô de estar Eu tô de estar Eu tô de estar Eu tô de estar Meu Deus Eu pulei, mano Caralho Eu fui o último a morrer Eu não acredito Eu poderia ter passado Eu poderia ter passado Dá licença Deixa eu sair, caralho Deixa eu tentar mais Quantos que eu tenho já? Se eu conseguir 410 eu posso sair já Aí eu vou lá e E acabo com os sofrimentos de vocês Pã, 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 pã Dá licença Dá licença 150 só, olha Que horror Isso é muito ruim, cara Como é que pode? Quanto que eu tenho já? 240 Então, vamo lá Vamo lá, hein Ó, vamo lá, hein Ó, vamo lá, hein Só mais 70 70 Eu acho que se eu É, rapaz Se eu passar dessa aqui primeiro Eu já tenho o suficiente Pra botar a A falsinha E um buga Olha no meio Eu quero também pegar A montaria Que a montaria É aquela É aquele Aquele Não é búfalo o nome dele Aquele touro Que empurra a gente no falgás Não, mano Não, mano Caraca Eu tava virando pro lado certo Qual o teu problema, cara? Puta que pariu, mano Olha isso Ai, meu Deus do céu Vamos supor que eu só precisava ganhar uma Pra vir um shortinho Só uma Oh, meu Deus Quase que eu fui Pronto Nervistar, Nervistar, Nervistar 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 de novo Isso 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 aqui agora é rodando 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 Turururu 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 Mano, ele vai pegando vaco Sei lá Que porra Nossa, a outra foi empurrada Ali Ali No início Turururu Turururu Intendido Turururu 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 Não tem como se jogar Bom, mas pelo menos eu consegui o suficiente Eu vou pegar a calça Vamos pegar a calça e vou mostrar para vocês pelo menos E aí eu mostro como é que funciona o Glamour Plate Como eu estou em Tanalan, é mais fácil eu entrar numa Uma taverna de Tanalan Porque se eu for para a Milícia Lomissa, que é onde é a minha cidade de Natal Vai gastar muito o Gil Então, tem muitas roupas cosméticas que eu acho que não vale a pena usar em uma roupa só, sabe? Um Glamour só, eu acho que você perde a roupa, tá ligado? Eu prefiro deixar ela no Dresser No Glamour Dresser porque aí eu posso botar em qualquer roupa que eu quiser, igual eu fiz agora, tá ligado? E você tem 20 espaços Você pode botar o que você quiser Essas roupas são tipo level 1, elas não dão nada, elas são só cosméticos mesmo Ah, esse aí é o do Cristal, o do Cristal eu acho mais divertido Porque são três coisas assim, bem diferentes E não precisa da física do... não, precisa da física do jogo, mas não precisa do fato Porque, por exemplo, normalmente no Leap of Faith, que é do... Gold Saucer Normalmente o pessoal cai do nada, por causa do jogo, imagina aqui Vamos lá, vamos ver qual vai ser a primeira cor que eu vou pegar hein A primeira cor, alerta a cor Olha o Typhoon ali A cor, com a cor, vermelho Puta que pariu Ô meu Deus Eu levei Stan? Levei, levei, levei Stan Olha que coisa, filha da puta Levei Stan aqui de novo Ah mano, eu não acredito que eu vou perder Que salto todo mundo Vamos lá Foi um Um por aqui que é mais rápido Amarelo O Typhoon, o Typhoon, o Typhoon, o Typhoon, vai, vai Ah, conseguiu, nossa, que rápido E ele corre sozinho, achei isso legal, agora eu vou para o azul, vamos lá hein Ô meu Deus, ô meu Deus, ô meu Deus Ah não, como é que eu fui acertado? Que pariu O que eu fiz já aérico? Valeu Para de mentir, porra! Fica mentindo Voltou Vem pra lá, vem pra cá Porra, pelo amor de Deus, mano Fica mentindo Bande mentiroso Bande mentiroso Ah Já conseguiu o suficiente ir para outra roupa Eu queria saber quanto que ganha Se você ganhar Esse aqui é a coroinha Quanto que ganha Quanto será? Quanto será em Em ser 200 Porque você vai de 100 em 150 Não faz sentido ser 250 Olha o Yojimbo ali, aquele corno Como jogando pra cima Vai de 100 em 150 E é isso Deixa eu tirar o HUD Dá licença Mais atrapalha do que ajuda Ah, mano, olha que coisinha bonitinha Vai Olha, mano O fato de que eles jogam uns troços assim Ai, droga Meu Deus Meu Deus, Yojimbo Eu tava longe Olha isso, mano Mano, mano Eu tava longe do negócio Paralha de palhaçada Aí, Yojimbo Deixa eu de ser corno Deixa eu de ser um corno Futa da puta Olha isso Levei stand de novo Não Não Odeio todos vocês Odeio todos vocês Todos Todos vocês Escrota Nojenta Não sei nem teu nome Não quero nem ver Até bom que eu escondo o HUD Não quero saber teu nome Pode sair Saia da minha face Ai, tá Porra Lord of Verminion Tá vendo? Os eventos da MGP São só coisa ridícula Ridícula Não vou conseguir fazer o do Muggle nunca Pronto Pronto Já consegui esses dois Agora eu quero mostrar pra vocês Como é que funciona Vamos vir pra Tanalan Pro Steps of Naud Olha, viu? 60 guilds, ó Oh, que vestido de azul, mano De um piriquito azul Ah, mentira Eu chocou Aí eu vim aqui Acho que tem como usar o Ethernet Aqui pra cá Adventures Guild Aí aqui dentro Ah, mano Pelatom Pelatom, vamo lá Eu tô de Dancer Cadê? Entra aqui Inkeeper Eu, normalmente Eu espero Eu espero Ter toda a roupa que eu quero Pra poder fazer isso Mas como eu já estou aqui Aqui, ó Todas as Ah, fiz o vídeo do Yokai, né? Olha só Quantos que eu já consegui Eu já consegui todos esses Só faltam Três Um Que eu não tô afim de farmar Tipo, não é uma Não é um Que eu precise Eu farmei o suficiente Só pra ter a segunda O segundo A segunda montaria Que tem dois de Stormblood Que eu não consigo fazer E um que eu falei Ah, pô Não vou ficar fazendo não Cadê? Head and Body Aqui Stories Glamour Pera, nossa Eu ainda posso mudar a cor do Do Imp? Dá, dá pra mudar a cor do Imp, mas as mãos ficam iguais Mano, eu não tô querendo usar essa merda mesmo Eu só botei ali pra botar Dá, dá pra mudar a cor do Imp, mas as mãos ficam iguais Aqui Aqui, Gentle Beam Bottoms Store as Glamour Aí agora eu vou corori de novo Pronto Agora eu posso fazer um Glamour Plate Eu não tenho nada no 13 Aí eu vou vir aqui Ué, caralho Ué, caralho É pra armar? Main hand? O que é isso? Isso aqui é só pra arma, não é? Ou não? Não, isso aqui é pra tudo Aqui, ó Body Cara, tipo assim Isso aqui vai ser Pictomancer Então na cabeça Posso botar na cabeça dele? Posso botar na cabeça Alguma coisa fofinha Vou botar o Young Guards Acho que eu vou deixar isso Pronto Nas mãos Tem alguma coisa pra botar nas mãos? Não! Vai ficar horroroso Não, ainda nem vai aparecer Qual a diferença? Nem dá pra ver Pô, isso aqui é muito mais legal Muito mais legal Vou deixar isso aqui Vou dar Die de novo Like Ó, muito mais legal O pé eu vou botar depois Que vai ser a... Que vai ser a... Other hand Nada Nos ouvidos Nos ouvidos Acho que eu quero aquele azul Cadê? Slime Então Slime Earring E acho que é só Não tem mais nada Vou salvar esse como décimo terceiro Porque aí Depois Eu vou botar Nesse aqui Eu vou botar o pé Né? Que não tem E eu vou botar A... A arma de Pictomancer Que ainda não chegou Que ainda não tem Ele não deu A arma de Pictomancer ainda Ah, mas não Acho que não Não Que arma de Pictomancer Não tem Yokai pra arma de Pictomancer ainda Eu tô falando merda Não tem Botar como? Não tem Não vou botar Fiatra, agora que eu tô me tocando Eu botei algumas coisas no Glamour Dresser E outras eu coloquei no... No Armour Qual a diferença? Sinceramente eu não sei Mas eu vou aplicar Voltar Ok Recomendo em gear Eu venho no Glamour Plate E boto o 13 Ó Ah, meu Deus Só um pouco mais E eu... E eu vou pegar o tênis Olha, vai ficar uma graça Meu Deus Que coisa fofa Que coisa linda Gente, é isso Né? É... Eu vou ficar farmando Então... No caso eu não vou ter tempo agora Pra farmar Mas eu queria pelo menos Testar essa... Esse evento E se Deus quiser Eu consigo fazer esse evento Rapidinho Pra poder focar No nome do Moogle Que é um... Pau rei Tá? Bye 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 Tchau Tchau Tchau